A vida deste homem parecia ter chegado ao fundo do poço. Separado de sua esposa após um divórcio conturbado, ele lutava para se manter financeiramente e emocionalmente estável. Forçado a pagar uma pensão exorbitante, mesmo após perder seu emprego, ele viu suas esperanças se dissiparem. A prisão por não conseguir arcar com a pensão alimentícia foi a gota d'água. Mas quando ele recebeu uma carta reveladora, acusando sua ex-esposa de traição e questionando a paternidade de sua filha, ele percebeu que sua luta estava apenas começando. Eu tenho 32 anos, sou homem e sou casado com a minha esposa, Emily. Nós temos uma filha chamada Lucy de 4 anos. E eu achava que estávamos indo bem, no entanto, nos últimos 6 meses, tudo o que fazemos é discutir, e agora, Emily quer se divorciar. Estou devastado e muito irritado porque ela está tentando tirar tudo o que eu tenho. Além de estarmos passando por um divórcio amargo, no acordo de divórcio, ela quer que eu pague pensão alimentícia para ela e nossa filha. Eu já pago tudo de qualquer forma, então não vejo sentido nisso. Meu advogado me disse que é normal isso acontecer. Às vezes, a ex-esposa simplesmente fica egoísta, amarga, e gananciosa. Ela quer o carro que paguei e a casa, mesmo que ela tenha herdado duas casas e muito dinheiro do pai que faleceu no último verão. Ela simplesmente quer tudo, como se eu não fosse mais um ser humano para ela. Por enquanto, ela está morando na casa do pai, na verdade sua casa, no entanto, ela tem que vir para deixar Lucy para eu ter o meu tempo obrigatório com ela. Ela até tentou fazer com que eu visse nossa filha apenas a cada duas semanas, em vez de todo o fim de semana, como era antes, mas eu não podia deixar isso acontecer. Lutei muito para ter meu tempo com a minha filha. Então, de repente, tem uma batida na porta, e eu vou atender, sabendo que é ela. Me preparei para uma discussão e abri a porta, e ela me deu aquele olhar amargo e me disse para não deixar Lucy ficar acordada até tarde. Me entregou a mochila de Lucy e foi embora sem nem dizer tchau. Lucy se virou e gritou, tchau mamãe, mas Emily simplesmente continuou andando até o carro, sem dizer uma palavra para essa doce menina. Eu já sabia que ela tinha problemas que precisava resolver, e precisava resolvê-los rápido. Levei Lucy para dentro e liguei os desenhos animados para ela enquanto fazia um lanche. Eu normalmente trabalho nos fins de semana, então ter Lucy todo o fim de semana está me fazendo perder o trabalho. Faz um ano que o acordo do divórcio foi finalizado, e eu estou pagando a pensão alimentícia e perdendo o trabalho todos os fins de semana. Até que finalmente, eu perdi meu emprego. Cheguei no trabalho na segunda-feira e meu chefe me disse para pegar minhas coisas e ir embora. Não fiquei exatamente surpreso, mas cara, doeu um pouco. Trabalhei nessa empresa por 15 anos, e agora, está tudo acabado. Desde então, tenho tentado me recuperar e estou começando a me preocupar porque, bem, eu tenho contas para pagar, e não quero perder minha casa ou meu carro, e tenho que continuar pagando a pensão, se não. Então, ando procurando empregos nos jornais e na internet na minha área. Só que o problema é que não tem muita coisa disponível agora, pelo menos nada que eu possa encontrar. Não posso trabalhar num fast food virando hambúrgueres, isso não vai me ajudar a pagar as contas, muito menos a pensão, que é muito alta. Não contei para minha esposa que perdi o emprego ainda, e nem quero ter essa conversa, que vai ser complicado, já sei. Sempre foi difícil falar com ela sobre coisas que poderiam deixá-la chateada, e eu sempre tive que mentir sobre certas coisas, em vez de ser aberto, porque ela simplesmente não conseguia lidar com mais notícias. Eu odiava mentir, mas nunca quis ficar ali discutindo sobre qualquer pequena coisa. Mas vou ter que fazer alguma coisa, porque ela vai perceber que eu não vou conseguir pagar. Talvez eu possa simplesmente não dizer nada e tentar arrumar um emprego antes que ela fale algo sobre isso. Duvido que eu tenha essa sorte, mas nunca se sabe, talvez eu tivesse. Mas vamos avançar para o presente. Já se passaram 4 meses e eu ainda não encontrei um emprego que me permita pagar todas as minhas contas, e perdi vários pagamentos da pensão. Nunca contei para minha ex-esposa, mas obviamente ela percebeu logo quando o dinheiro parou de chegar. Ela me ligou gritando, cadê o meu dinheiro? Eu só disse a ela que não tinha, e que não teria tão cedo. E claro, como eu suspeitava, ela foi atrás de me fazer sofrer por não pagar. Imagino que a primeira coisa que ela fez foi me denunciar às autoridades assim que desligou o telefone comigo, porque, apenas alguns dias depois, eram 6 da manhã e a polícia estava batendo na minha porta. Eu atendo e eles perguntam, Sr. Andy, é você? Sim, eu respondo, já esperando que me dissessem que eu estava preso por não pagar a pensão alimentícia, e claro, foi exatamente o que disseram. Então foi algemado e a caminho da delegacia. É fim de semana, então só verei o juiz na segunda-feira. Eles me revistaram e tiraram todas as minhas roupas, sapatos e carteira, e agora eu estava em um macacão laranja, cercado por criminosos de verdade. Eu só conseguia pensar que eu não deveria estar aqui, apenas porque não consegui um emprego e fazer meus pagamentos, eu só precisava de um pouco mais de tempo para me restabelecer. Mas, claro, minha ex-esposa não enxergava dessa forma, e eu sabia que não enxergaria. Ela nunca teve um coração que se importou o suficiente com os outros para não fazer coisas que as façam sofrer. Se dependesse dela, ela pegaria cada centavo que eu ganhasse mais. Estou furioso e não consigo acreditar que cheguei a esse ponto, eu preso, enquanto minha ex-esposa está livre, e provavelmente nem dando atenção à nossa filha. Ela deveria estar aqui, não eu. É isso que eu ganho por querer passar tempo com minha filha, eu acho. Hoje de manhã, vi o juiz, e ele me sentenciou há cinco meses em um centro de detenção local. Tenho recebido muitas cartas dos meus pais, e hoje chegou uma carta de um amigo em comum, meu e de Emily. O nome dele é Brandon. Eu não tinha ouvido nada dele desde o último churrasco que fizemos há dois anos no dia de São Patrício. Tudo que me lembro é que ele estava agindo de forma estranha, como se precisasse me dizer algo, mas não conseguia. Depois disso, não o vi mais. Eu abri a carta e comecei a ler, e dizia, palavra por palavra. Ei, Andy, sei que faz tempo que não conversamos, mas quando ouvi sobre a sua situação com a Emily, o divórcio, e que você foi preso por não conseguir pagar a pensão, eu sabia que não poderia ficar mais quieto. Cara, eu odeio ter que te contar isso, irmão, mas a Emily estava te traindo com o homem com quem ela está agora. Eles estão juntos desde antes da Lucy nascer, e sinceramente acho que você deveria fazer um teste de paternidade, porque a Lucy pode muito bem não ser sua, e talvez você consiga resolver essa situação se for verdade. Sinto muito por não ter falado antes. Não achei que era meu lugar acabar com o casamento. Enfim, espero que você consiga resolver as coisas. Vou falar com você em breve. Brandon Imediatamente, amassei a carta em minhas mãos, amassando-a toda. Droga, eu sabia! Isso é tudo que consigo pensar agora, e todas aquelas vezes que ela chegava em casa com joias novas ou uma bolsa nova. E como ela sempre chegava tarde do supermercado ou do consultório médico, sem falar em levar o telefone com ela para todo lugar, e claro, o telefone dela tinha a senha. O meu tinha a senha? Não. Nunca teria, não tinha porquê, eu realmente amava a minha esposa. E agora eu sei que ela só estava me usando pelo dinheiro, e talvez para me prender e fazer eu pagar pensão por uma criança que pode nem ser mínima. Eu cumpri minha pena e não tive problemas durante todo o tempo, exceto no primeiro dia. Até fiz alguns amigos que também estavam lá por não conseguirem acompanhar os pagamentos da pensão. Eu estava definitivamente depressivo, mas mais determinado do que nunca. Vou manter a cabeça baixa e ser um prisioneiro exemplar, e foi exatamente isso que fiz. Apenas comendo, dormindo, malhando, e lendo minha bíblia. Meus pais vieram me visitar sempre que puderam, mas eu odiava que eles estivessem naquele lugar. Eles tentavam manter o ânimo por mim. Agora que estou em casa, estou tentando descobrir uma maneira de recomeçar. Eu preciso encontrar um trabalho, senão vou acabar voltando para lá. Decidi que terei que procurar um emprego fora da minha área de atuação. Isso me deixou nervoso, porque fiz a mesma coisa por tanto tempo que não sei fazer outra coisa. Tenho recebido cartas dos meus pais com frequência, e eles vieram me ver algumas vezes também. Se não fosse por eles me ajudando com o pagamento da casa, eu já teria perdido minha casa. Quase perdi meu carro também, mas consegui penhorar algumas das minhas coisas favoritas para pagar por ele. A Emily tentou vir aqui pelo menos três vezes desde que voltei para casa, mas eu não quero vê-la. Ela até tenta me fazer sentir culpado, dizendo que a Lucy quer me ver. Mas eu não sei se sou o pai dela, e nunca deveria ter sido colocado nessa situação desde o início, e não consigo suportar ver a Lucy, porque não sei o que dizer a ela. Ela provavelmente está tão confusa, e eu me sinto muito mal por isso, mas sei que preciso levar a Emily ao tribunal para obter o que mereço com tudo isso. Ela nunca deveria ter me enganado, e isso pode acabar arruinando minha vida e a da sua filha. Ela teve todas as oportunidades para me contar a verdade, mas omitiu para mim todos os dias. Ela me deixou me apaixonar por aquela menininha, e se ela não for minha filha, isso vai me despedaçar. Talvez eu acabe sem nada, e sem ninguém, mas estar sozinho é melhor do que ser enganado todos os dias. Comecei a procurar online por um advogado melhor, porque eu sabia que iria precisar do melhor advogado da cidade para resolver isso o mais rápido possível. Não me importava quanto isso iria me custar ou se eu poderia pagar. Meu novo emprego está indo bem. Estou trabalhando para uma agência de marketing, e não é tão ruim, mas não paga nem de perto o que estou acostumado. Mas, ei, paga as contas, e isso é tudo o que importa agora. Se eu precisasse, arranjaria outro emprego para pagar o advogado. Nesse ponto, eu trabalharia em três empregos para garantir que a Emily tivesse o que merecia. Pesquisei por advogados a noite toda e finalmente escolhi um que parecia ser a opção certa. Liguei para ele, e ele disse tudo o que eu queria ouvir. Expliquei minha situação, e ele marcou uma data para o tribunal, e um teste de paternidade para que eu fizesse o mais cedo possível, assim, teriam os resultados antes do dia do julgamento. Cheguei ao local para fazer o teste, e a Emily estava lá com a Lucy ao mesmo tempo. Lucy me viu e correu na minha direção. Eu não sabia o que pensar. Eu amo essa garotinha absolutamente até a morte. Eu a ajudei a criar por toda a sua vida praticamente. Temos um vínculo muito forte, e eu não sei o que vou fazer se ela não for minha filha. Por favor, Deus, deixe ela ser minha, eu rezei em silêncio. Então, peguei a Lucy no colo, dei um abraço e um beijo na testa e disse que sentia sua falta e amava, e que ela precisava voltar com a mamãe agora. Ela protestou, mas a Emily veio e arrancou a Lucy dos meus braços e foi embora. Lucy começou a chorar e gritar papai, e eu tive que me afastar com o coração se partindo. Fiz o teste, e eles disseram que eu receberia os resultados em duas semanas. Agora é hora de esperar, mais ou menos pacientemente. Atualizarei vocês assim que receber os resultados. Atualização 1 Eu não tenho dormido muito na última semana e meia. Dá para ver no meu rosto as olheiras se tornaram uma parte permanente de mim. Não pareço eu, e nem me sinto como eu. Só estou pronto para saber a verdade para decidir o que fazer depois. Foi quando o carteiro chegou e colocou a correspondência do dia na caixa de correio. Caminhei até o final da entrada, peguei as contas e outros envelopes, e comecei a voltar para dentro. Foi então que eu vi os resultados. Estavam bem aqui nas minhas mãos, tudo o que eu precisava fazer era abrir, e saberia se a Lucy era minha biologicamente ou não. Respirei fundo, fui para dentro, não querendo que os vizinhos me vissem desmoronar se os resultados fossem negativos. Fechei a porta, fui para o sofá e rasguei o envelope, acidentalmente rasgando o papel dentro. Tive que juntar os pedaços para ler, e lá estava, 0,00%. Fiquei arrasado e joguei o papel e o restante da correspondência pela sala, chorando desesperadamente. Estou tão chateado que não sei o que fazer. Não poderia ficar pior, essa é minha filha, bem, na verdade, não é minha filha. Como isso vai afetar ela? Emily certamente não vai me deixar fazer parte da vida dela depois disso, eu já sei. Por que ela deixaria? Eu não sou o pai dela. Aquele homem com quem ela está. Se eu pudesse colocar minhas mãos nele, isso me faria feliz por uns 5 segundos, mas sei que não vale a pena. Liguei para meu advogado e contei as novidades. Ele me disse que faria uma anotação e usaria isso no tribunal. Eu disse ao meu advogado que queria processar a Emily por fraude, estresse emocional, e por todos os pagamentos de pensão alimentícia que fiz, já que, como sabemos, eu não sou o pai. Ele concordou e disse que começaria a se preparar para o grande dia, e desligamos. Ainda levaria mais 3 semanas até eu ter meu dia no tribunal, para, com sorte, mostrar a todos quem a Emily realmente era. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do meu advogado. Ele queria me informar que o homem com quem minha ex-esposa estava me traindo há 6 dos 7 anos do nosso casamento, era o pai biológico da Lucy. E não só isso, ele também estava pagando pensão alimentícia para a Emily. Eu não sei como ela fez isso, mas aparentemente, ela estava extorquindo nós dois. Agradeci ao meu advogado por me contar as novidades e desligamos. Liguei para o número da Emily, mas caiu na caixa postal. Vou ser honesto com vocês, eu estava absolutamente furioso, quase a ponto de quase perder o controle. Eu liguei para ela e estava pronto para dizer tudo o que pensava para ela, mas então lembrei da data do tribunal e não queria arruinar minhas chances de vencer. Então, desliguei rapidamente e mandei uma mensagem dizendo que liguei errado e que não era para ela se preocupar, e que ignorasse a chamada. Eu não queria que ela soubesse que eu sabia que o parceiro dela no caso era o verdadeiro pai da nossa filha. Quero dizer, da filha deles. Ela deveria ser minha. Como uma pessoa pode destruir a vida de duas pessoas que ela supostamente amava? Isso não fazia sentido para mim. Eu nunca poderia imaginar traí-la, muito menos por seis anos, e ter um filho com outra mulher fingindo que era normal deixar minha esposa ser a mãe. Eu sei que não é assim que as coisas funcionam, mas se os papéis fossem invertidos, eu teria sido crucificado. E agora, eu não vou sair desse tribunal sem um centavo. Estou processando ela. Atualização 2 Antes que eu percebesse, o dia do julgamento chegou, e eu estava muito nervoso. Eu precisei de todo o meu autocontrole para não vomitar no banco de trás do táxi. Acho que o motorista não iria apreciar isso. Eu apenas me concentrei em imaginar a expressão no rosto da Emily quando ela descobrisse que nós sabíamos do seu segredo de paternidade. Cheguei ao tribunal e meu advogado me encontrou na porta da nossa sala de audiência. Ele rapidamente me informou sobre o que iria dizer e como eu deveria me comportar durante o processo. Ele me disse para manter a calma e deixá-lo cuidar de tudo. Eu disse que entendi e que queria que ela pagasse por tudo o que fez. Entramos, eu me sentei, e o julgamento começou. Emily alegou que não sabia quem era o pai e que estava infeliz no nosso casamento, mas que realmente acreditava que eu era o pai da Lucy e não queria me deixar, então ficou com os dois. Meu advogado argumentou que, se ela tivesse feito um teste de paternidade desde o início, teria evitado que eu pagasse pensão alimentícia indevida e me poupado de passar tempo no presídio. Ele também contou ao juiz, para minha surpresa, que o amante dela, cujo nome parece ser Collie, era um homem muito rico, um empresário, e então tudo fez sentido. Ela estava usando nós dois por dinheiro, e muito. Ele mostrou recibos de como ela tem recebido pagamentos de pensão alimentícias exorbitantes de nós dois, e ela não teve como negar. O juiz disse que ela cometeu fraude, o que é um crime grave. E bem, ela vai passar um tempo na prisão. Eu quase caí da cadeira. Não conseguia acreditar. Ela teria que cumprir pena de prisão. Karma. O sabor doce do karma. Eu me senti aliviado, mas também terrível por Lucy. Ela teria que ficar sem a mãe. Mas, por outro lado, pensei que talvez isso não fosse tão ruim, desde que o pai biológico dela fosse bom para ela ou pelo menos melhor do que a Emily. Se ele fosse, eu me sentiria mais tranquilo, para ser honesto. Mas não estar presente na vida de Lucy era muito difícil para mim. Eu as vi uma vez na loja de esquina perto da minha casa. Era como se ela tivesse ido lá de propósito, só para me encontrar de alguma forma e me torturar com a única pessoa que eu amava, mas que não poderia estar comigo, porque ela não era minha filha. Ela mora do outro lado da cidade, então tinha que ser isso. Por que outro motivo ela viria tão longe apenas para comprar leite com chocolate e uma barra de chocolate? Não importava, eu seguiria em frente e ficaria bem com o tempo, assim como a Lucy. Ela se acostumaria com o pai verdadeiro e o amaria da mesma forma que me amou. De repente, o juiz recebeu um papel do meu advogado, limpou a garganta e disse as exatas palavras, chegou ao meu conhecimento que você, senhora, herdou duas casas de seu falecido pai. Emily parecia chocada, e obviamente, não queria. Ela balançou a cabeça em um sinal afirmativo e então olhou na minha direção. Eu me apressei em olhar para frente e percebi a expressão de puro choque e horror no rosto dela. Agora ela sentiria a dor que eu senti nos últimos meses, a dor de perder minha filha, minha esposa, descobrir sobre o caso dela, perder meu emprego, e a dor de ir para a prisão. Bem, eu acho que você poderia dizer que agora era a vez dela. O juiz disse a Emily que ela teria que cumprir o mínimo de três anos de prisão, e que ela teria que me indenizar em 70 mil dólares, ou transferir o título de uma casa para mim como indenização por danos morais pela falsa paternidade, e pela pensão alimentícia irregular. Além disso, ela também teria que indenizar o cole. Eu não esperava por isso, mas de qualquer forma, foi mais uma vitória para mim. Rindo, me recostei na cadeira e suspirei aliviado. Olhei para ela se contorcendo. Ela estava prestes a ter uma dura realidade pela frente. Ela não é feita para a prisão, muito menos para a cadeia. Elas iriam devorá-la e depois cuspir. Eu senti uma pontada de culpa no coração porque as feridas ainda estavam frescas, mas ignorei. Eu não iria sentir pena dela. Não mais. Eu simplesmente não consigo mais. Emily escolheu transferir uma casa. Após a sentença que condenou Emily à prisão e me concedeu a casa como compensação pela pensão alimentícia que paguei indevidamente, eu sabia que ainda restava uma batalha importante. Mesmo que Lucy não fosse minha filha biologicamente, ela era minha filha de coração. Eu a criei, a amei incondicionalmente, e sabia que ela também me amava. A ideia de me afastar dela para sempre era insuportável. Então, com a ajuda do meu advogado, decidimos lutar pela guarda principal. A estratégia? Usar o fato de que, aos olhos da lei, eu ainda era o pai de Lucy, já que meu nome estava na certidão de nascimento. Por mais que a verdade biológica tivesse vindo à tona, a certidão de nascimento e os anos que passei criando e cuidando de Lucy me davam direitos legais como pai. Meu advogado argumentou que, por Emily estar indo para a prisão e o pai biológico Colley nunca ter buscado nenhum envolvimento direto com Lucy, eu era, na prática, o único pai presente e responsável em sua vida. No tribunal, Colley argumentou que tinha a intenção de ser um parente ativo na vida de Lucy, e não se negou a pagar pensão alimentícia, já que ele mesmo também pagava Emily. Colley apontou que não sabia da paternidade, e quando soube, não se negou a pagar pensão da filha, mas não sabia que eu também pagava Emily pensão, e ele mesmo estava entrando com o processo para reconhecer sua paternidade. Emily também foi obrigada a pagar pensão alimentícia depois que saísse da prisão, já que ela e Colley claramente tinham recursos financeiros consideráveis. Então o juiz proferiu a sentença final. Ele me concedeu a guarda principal de Lucy. Isso significava que ela iria morar comigo, e tanto Emily quanto Colley teriam que pagar pensão alimentícia para garantir que Lucy tivesse tudo o que precisava. No entanto, o valor era bem menor do que Emily recebia, já que Lucy estaria recebendo a pensão de sua mãe e pai biológicos. Eu mal podia acreditar. Eu, que havia perdido tanto nos últimos anos, agora estava saindo dessa situação com o que mais importava, a chance de criar minha filha. Lucy era minha filha, talvez não no sangue, mas no coração e no papel, e ninguém poderia tirar isso de mim. Os primeiros meses com Lucy após a decisão foram desafiadores. Ela estava confusa, sem entender por que sua mãe não estava por perto. Tentei explicar da melhor maneira possível, sem alimentar ressentimento. Eu queria que ela crescesse em um ambiente seguro e cheio de amor, sem amargura. Colley passou a visitar, e manteve os pagamentos conforme ordenado. Isso, de certa forma, foi um alívio, pois me deu a chance de continuar sendo o pai que sempre fui. Legalmente falando, Lucy agora tem dois pais na sua identidade. Agora, tem um novo propósito. Voltei a trabalhar duro, fazendo o possível para garantir um futuro estável para mim e Lucy. E, apesar de tudo o que aconteceu, finalmente me sinto em paz, sabendo que fiz tudo o que podia por minha filha, que sempre será minha em todos os sentidos que importam. Isto nos leva ao fim desta história. Se consequências reais fossem dadas para a fraude de paternidade, esse absurdo poderia acabar. As maiores vítimas disso foram o autor, por ser preso por não pagar pensão alimentícia a uma filha que nem é biologicamente sua, e a Lucy, que perdeu sua mãe para a prisão. Fico feliz por o autor não desistir da guarda da Lucy, pois não consigo imaginar como a afetaria perder os dois pais ao mesmo tempo. Ela não tem culpa de nada, e é apenas uma vítima de uma mãe narcisista. E você? O que achou dessa história? Você acha que o autor agiu certo em tomar a guarda da Lucy? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal Muito obrigado pelo apoio E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos por assistir.